Fala galera pra mais um vídeo aqui no canal, a gente aqui pra mais um vídeo pra vocês é o CB Simulator Yeah! Eu tô muito feliz porque o coisa de vez de 5 de coroa não foi embora finalmente Finalmente, agora eu acho que eu posso realmente aproveitar porque esse tempo todo eu não aproveitei Yeah! Se você não sabe como que eu tenho isso daqui, eu também não sei porque eu tenho isso daqui Ok? Eu também não sei porque Eu só vou checar aqui, né, primeiro de tudo pra ver se tem algo, provavelmente... é, não tem Vou pegar aqui E eu não sei o que tem de novo no jogo, por isso que eu tenho que checar e... Deixa eu ver... aqui... calma aí Cadê? Cadê? Deixa eu vir pra cá... aqui... não, aqui... aqui... cadê? Eles ainda não mandaram aqui... uau... 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 Ainda não mandaram o update do... 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 do Saber Simulator Eu acho que nem tem update porque o jogo puppet deles tá indo mó bem, velho... eu fui olhar ontem, 34 mil pessoas jogando... é... nem... não tem update, não... Esse cara tá mais focado no outro jogo... eu acho, né, vamos ver se tem novas ilhas... se tem novas ilhas... ele só colocou isso, né, porque... eles tá tendo preguiça agora de... eles não ligam mais esse jogo aqui... eu acho... sei lá... eu já ia entrar... eu pensei que eu ia entrar na ilha errada... ah, eles só adicionaram uma ilha... Ah, top, ó... nossa, muito bom... claramente, melhor update de todos os tempos... ninguém consegue fazer um update melhor do que esse... se você concorda... não, deixa eu ver aqui se é verdade isso daí, calma aí... é... Né, eles nem mandou... Né, não mandou não... Eles só mandaram um update do puppet... na última semana... o puppet nem... eles nem devem ter atualizado ainda... sei lá, velho... acho que eles nem atualizou ainda... mas só que eu... é... então... é... eles atualizou... eu acho... eu não sei, velho... acho que eles nem atualizou... eu não sei... tô perdido aqui... Só vou subir as ilhas mesmo... acho que eu consigo chegar aqui, né... Claramente... cheguei... ufa... Vamos chegar aqui na última ilha e vamos ficar matando o boss porque não tem mais nada pra fazer nesse jogo... Claramente eu vou conseguir os 314... ok... eu não vou ficar descendo a ilha não, velho... eu só vou, ó... resetar... pronto... aí... Que top... os cara não ligam mais pra esse jogo... E se minha internet cair no meio de eu matando esse boss eu nunca mais vou jogar esse jogo... brincadeira, tá... Mas pelo menos eu ver se 5 de coroa ainda tá aqui... eles não tiraram... bom... muito obrigado... Se eles tivessem... se eles tivessem tirado... nossa... eu estaria... nossa... eu estaria bravo agora, velho... Porque demorou tanto pra eles colocarem isso daí, velho... Pelo menos ainda tem... imagina se não tivesse... puf... Ai ai... Eu tô vendo o que ele está mandando aqui e ele está tipo... Vocês provavelmente copiou Pig, ele disse... no jogo Puppet, ele disse... não, a gente não copiou Pig... A gente foi inspirado pelo Pig no jogo Puppet... mas é verdade... Tipo, o meu jogo que é igual Tower of Hell... O jogo mais que... nossa... aquele jogo, mano... Eu só cheguei no final uma vez e eu nunca vou chegar no final de novo... Porque eu nunca vou jogar aquele jogo de novo... O meu jogo é inspirado naquilo... Então, tipo... Ué... O meu jogo é muito inspirado... Se você quiser jogar meu jogo, o link está aí... Está aí nos comentários... Se você quiser jogar... E... Agora é só esperar... Esse boss morrer e eu pegar as 20... As 30... 4 trilhão de coroa... Acho que eu vou pegar umas 40, eu acho... Eu não sei não... Eu não sei... Eu quero é ver... Quanto que eu vou conseguir... 35... 36... Agora é só esperar... Acho que vai ser uns 50... 50, 4 trilhão? Se eu pegar 54 trilhão eu vou ficar tão feliz... Não vai ser 50... Não, não vai ser não... Vai ser uns 45... É, vai ser 45... Só se eu for muito sortudo eu consigo uns 50... Eu estou 47... 48... 49... 50... 50... 50... Peguei ainda 51... Peguei até 51... O que o cara disse? Quem joga Flash Night? Eu não... Já joguei, mas eu não jogo mais... Eu não consigo pegar... Eita... O cara aqui morreu, velho... Nem vi ele... Ele... Bum... Morreu... Ah... Eu não vi ele... Me desculpa, mas eu não vi ele... Ok? Eu não vi... Eu não vi... Por isso que... É... Não sei o que fazer... Deixa eu falar aqui... Que... Para o meu amigo que eu estou gravando... Antes que ele me ligue... Porque se ele me ligar eu vou ficar muito bravo... Não... Me... Liga... Obrigado... Caraca... Eu recebi a mensagem dele... Eu já estou tipo... Não... Por favor... Não me liga, velho... Ai... Eu nem sei o que eu vou fazer agora... Deixa eu pensar... Em vez de ficar aqui pegando coroa... Já sei... Vou ir vender... Deixa eu vender aqui... Ih... Eu estou com... 4C... Quanto que vai demorar... Para de me mandar mensagem... É brincadeira, tá? Eu vou pegar essa bandeira aqui... Mano... Eu vou muito tirar isso daqui depois... Porque... Eu só... O Roblox tem o novo promocode... Eu fui e usei o promocode... Né? E... Eu sem querer... Cliquei para usar... Eu não queria realmente usar isso daqui... Agora eu estou usando isso daqui... Com o pássaro do Twitter... Né? Que... Se você percebeu... Minha skin mudou... Só tira essa coisa aqui, ó... De... Headphone... Isso aí é um headphone, tá? Se você não sabe... É um headphone... Eu nem sei... Por que esse headphone... Veio para o jogo... Eu... Realmente não sei... Eu vou ir no... Meu lugar favorito... De ficar farmando... Se você não sabe, ó... Vem aqui, ó... Fica aqui, ó... Parado... E farma... Aí, ó... Se você acha que esse canal aqui, ó... Não tem nada... Bom... Aí, ó... Eu te ensino esconderijo em jogo... É... Ninguém consegue saber que tu tá aqui... Só subir um pouco... É... Não tem como subir mais... Só tem como ficar aqui no segundo andar mesmo... E eu vou cair... E eu não quero cair... Enquanto isso... Eu vou ficar dando volta no mapa... Porque... Não tem nada de... Update... Então... Eu só vou ficar dando volta no mapa... Eu não sei o que fazer... Eu não vou terminar o vídeo aqui agora... Eu tenho mais um minuto... Pra ficar aqui... Então... É... Eu tenho mais um minuto... Pra dar dez minutos o vídeo... Eu acho, né... Que... Nem sei se já deu dez minutos... Mas eu espero que não... Eu acho... Será que eu espero que sim? Eu espero que não... Eu acho que não, né... Eu... Sei lá... Mas só que se você não é inscrito ainda... Se inscreve, por favor... E deixa seu like... A gente tá tentando bater 200 inscritos... Falta pouco... Falta pouquíssimo... Então traga pelo menos um novo inscrito hoje... Pro canal... Ok? Acho que é isso, né... Não tem mais nada pra falar sobre o update... Só tem uma ilha... E... Só... Então... Esse foi o vídeo... Espero que vocês tenham gostado... Se você gostou... Deixa seu like... E se inscreve no canal se você não é inscrito... Até o próximo vídeo... Falou... E... Fui... Tchau!